Seja bem-vindo! Você vai ter acesso a mais uma notícia em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, deixe seu like e se inscreva no canal. De arroz de festa a prisões, como estão heróis do Penta após 20 anos? Hoje completa 20 anos da conquista do Penta Campeonato Mundial. A Copa do Mundo de 2002, disputada no Japão e na Coreia, foi a última conquistada pela seleção brasileira. Os jogos de madrugada, o ritmo do Lodum, o cabelo, cascão de Ronaldo Fenômeno e a narração marcante de Galvão Bueno estão até hoje no imaginário do torcedor brasileiro. Também, claro, tem os lances épicos da conquista. 20 anos depois desta conquista, o All Sport trouxe um resumo de como anda a vida de cada um dos vencedores daquele torneio. Goleiro titular na conquista, Marcos jogou profissionalmente até 2012. Atualmente, com 48 anos, São Marcos virou empresário e é dono de uma marca de cerveja. Capitão da conquista, eternizado ao levantar a taça de forma improvisada e homenagear a esposa, é o único jogador da história do futebol a disputar três finais seguidas de Copa do Mundo. Com 50 anos, é embaixador da Copa do Mundo do Catar. Zagueiro titular da conquista, Lúcio atuou profissionalmente até 2020, quando encerrou a carreira no Brasiliense. Atualmente, com 44 anos, o ex-zagueiro participa de partidas de Masters por equipes que defendeu e faz o trabalho de influenciador digital de algumas marcas. Companheiro de Lúcio na zaga titular, Roque Júnior, de 45 anos, foi comentarista do Sport TV até março de 2022. Após um ano na função, pediu demissão argumentando que queria tempo para conseguir estudar, pois deseja trabalhar como gestor de futebol. Lateral esquerdo titular da conquista, Roberto Carlos, com 49 anos, é um dos embaixadores do Real Madrid. Com a camisa da seleção brasileira, disputou também a Copa de 2006. Aposentou-se do futebol profissional em 2012, ao vestir a camisa do Anchi, da Rússia. Um dos volantes titulares de Felipão, Edmilson é presidente e fundador do Futebol Clube SK Brasil, em Santana de Parnaíba, no interior de São Paulo. Atualmente com 45 anos, aposentou-se em 2011 após uma passagem rápida pelo Ceará. Também titular na conquista de 2002, Gilberto Silva é embaixador do Arsenal, da Inglaterra, clube do qual é ídolo, e também tem uma academia em Belo Horizonte, em Migi. Atualmente com 45 anos, também defendeu a seleção brasileira nas Copas de 2006 e 2010. Aposentou-se em 2013 com a camisa do Atlético Mineiro. Coringa de Felipão em 2002, Cleberson foi um dos protagonistas do pentacampeonato. Atualmente, com 43 anos, é assistente técnico do Filadélfia Unam II, da MLS Next Pro, nos Estados Unidos, país em que encerrou a carreira de jogador em 2017. Um dos jogadores mais folclóricos da história do futebol brasileiro, Vampeta foi responsável por descer a rampa do Palácio do Planalto de Cambalhota na visita da seleção ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, após a conquista do Mundial. Com 48 anos, é comentarista da Jovem Pan. Titular de Felipão, Ronaldinho Gaúcho participa de jogos de equipes Masters e viaja o mundo para compromissos publicitários. Apesar de nunca ter anunciado oficialmente o fim da carreira, o ex-meia de 42 anos, duas vezes melhor do mundo, não atua profissionalmente desde 2016, quando defendeu o Fluminense. Na internet, é rotineiramente piada pelos rolês aleatórios, em que aparece. O ex-jogador chegou a ser preso em 2020 após tentar entrar no Paraguai com passaporte e identidade falsos, mas já foi solto. Conhecido como Denilson Show, por ser um jogador habilidoso, o ex-meia é comentarista da Band e também tem um podcast pelo grupo. Com 44 anos, está aposentado do futebol desde 2010. Camisa 10 daquela seleção, Rivaldo foi presidente do Mogi Mirim na década passada, clube pelo qual atuou no começo da carreira. Atualmente, com 50 anos, o ex-melhor do mundo é sócio de uma empresa de suplemento esportivo. Aposentou-se em 2015 depois de realizar o sonho de jogar com o filho no Mogi. Artilheiro da Copa do Mundo, Ronaldo se tornou empresário após encerrar a carreira em 2011 com a camisa do Corinthians. Atualmente, com 45 anos, o Fenômeno é dono do Cruzeiro e do Real Valladolid, da Espanha. Treinador naquela conquista, Felipão é treinador do Atlético desde maio de 2022 e tem trabalho sólido com bons resultados até o momento. Aos 73 anos, tem no currículo as disputas das Copa de 2006 e 2014, sob comando de Portugal e Brasil, respectivamente. Quer ter mais conteúdo de notícias exclusivas? Acesse o primeiro link da descrição e descubra!